Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um episódio de Dragon Ball Torneio Vocês estão muito animados eu acho hein Cara, eu tô bravo Fala, você tá bravo Gotei? Tô bravo Por que você tá bravo? Cara, porque eu quero, eu quero alguém pra me ajudar a fazer um negócio, secreto Ah, entendeu, faz sentido Ajuda pra que Gotei? Não te interessa, bolão, não te interessa Ah, então galera, vamos lá, vamos fazer um resumo Pra quem não se lembra, no último episódio, nós tivemos aí o nosso amigo Foi derrotado, o Majin foi derrotado com um ataque só meu, com o Majin Cara, isso é vergonhoso Muito feio, foi muito feio aquela derrota O Leo, que era o Jiren, ele simplesmente desistiu e saiu correndo O Kevin tá vivo ainda, o Meiso é o Goku, que tem uma estratégia comigo O Goten é o lendário, que logo logo vai morrer pra mim E o Bruninho é o Fedita, que também tá prestes a morrer pra mim Eu duvido com essa minha estratégia aqui Beleza, beleza Vocês ainda não conhecem o Poder Divino, né? Boa sorte a todos, logo logo vocês vão conhecer Bom, é o seguinte Sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus marmiteiros A mais um vídeo aqui de Dragon Block Torneio, cara E sim, nós estamos muito fortes Andei fazendo muito Concentration Acho que vocês perceberam, né? Que agora eu tô no Super Saiyajin 3, cara Olha isso, ó Ó Tá subindo de nível Tá subindo de nível, cara E olha só o que eu quero fazer, cara Eu quero vencer o Cell Eu quero fazer um teste de força com o Cell Ó, ó Por enquanto tá de boa Vamos ver Por enquanto tá de boa Ih, parece que a gente vai conseguir enfrentar ele, sim Aqui, ó Vem Ah, tá de brincadeira A gente vai vencer o Cell facilmente, velho Cara, a gente venceu o Cell Eu quero passar Gabu logo, mano Não quero enrolação, não Porque eu, bro Bojack Nem ferrando que eu vou enfrentar o Bojack Nossa, eu perdi aqui, mano Eu tava no Game Mod? Que aí? Game Mod, não Eu tava no Eu tava no Super Saiyajin 3 E perdi minha transformação? Que? Ah, esses dinossauros me seguindo Que nada a ver Que nada a ver, mano Que nada a ver Esse dinossauro fracote aqui, mano Eu precisava subir, mano Meu, meu, meu Negocinho aqui, velho Tá, vou comer aqui um pouquinho de carne Acho que matar ele seria bom, né, velho Pegar carne Beleza, é verdade Vamos pegar carne aqui com eles Porque a gente vai precisar de mais carne mais pra frente Então, whatever Whatever É isso daí É nóis Beleza Eu já vou ficar esperto aqui Caso eu sinta algum poder Eu já Fique preparado Tá ligado? Isso é um fato Que eu tenho que fazer É ficar preparado Pra qualquer coisa Porque no último episódio O Felipe morreu Feio Foi ridículo aquilo Ai, filha da mãe Nossa, mano Que raiva que isso dá Que raiva que isso dá, mano Isso me dá muita raiva, velho Bom, beleza Vou spawnar aqui o Bojack Eu quero muito testar o poder dele Mas eu tenho que me transformar antes, né Não dá pra batalhar com o Bojack Sem se transformar, não, velho Vamos lá Ó, o Bojack Ele tem 200 mil de poder Será que no Super Saiyan 3 Eu consigo enfrentar ele? Vamos lá Vamos lá Ó, 200 mil de dano Eu acho que dá pra levar ele sim, velho Também deu Também tem Relaxa Deu Deu, deu, deu Foi de boa E, cara Eu acho que eu ganhei TP aqui Nesse bagulho Eu acho que eu ganhei TP Nesse bagulho aqui Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou falar com o gatinho carinho, velho Vou falar com o gatinho carinho, mano Por quê, mano? Ele pode me dar semente dos deuses, mano É verdade Eu sou puro, né? Eu posso pegar semente dos deuses E, cara Legal, legal, legal Ótimo Tô Protect Agora Bojack Transformado Mas antes eu Nossa, eu vou meter com aqui no meu negócio Vou meter com pro meu Concentration Ficar gigantesco, velho Botar um pouco de Will também E Dex também Porque, né? Cara, eu acho que o Will tem que estar bem alto, velho Eu acho isso, mano Mas o Com também tem que estar bem Bem no Naip, né, velho Bem no Naip Bom, vou comer aqui um pouquinho Da nossa carne, velho Essa carne de dinossauro Caçada no momento E, velho Esse Eu vou vencer esse Bojack Transformado assim, ó Quer ver, ó Aí, ó Vem aqui, Bojack Vem aqui Ah, assim eu não vou dar dano nele, né, velho Tem que me transformar Vamos ver Quanto de dano que eu dou nele Ah, na forma 1 nem adianta Eu tava querendo virar o 4 hoje Porque, galera Só precisa ficar de noite Pra virar o 4, né? Ficam ligado Aqui, já era pra ele, já Nossa, já era, Bojack Você não tem chance, não Eu preciso desbloquear também o potencial, né, velho Eu era uma boa Ih, travou o servidor Que beleza, né Contrava o servidor É uma beleza, né, galera Se vocês estão ligados Aquele jeito, né, velho Pronto, venci mais um E, velho Pode vir mais poder pra gente Agora é o Gohan Por que eu vou ter que vencer o Gohan? Tudo bem, velho Ah, não, velho Eu preciso aumentar logo meus negócios, né, velho Principalmente o meu Will, mano Meu Will é um negócio que eu preciso aumentar muito, mano Eu não tenho Will, velho Eu não tenho Will, mano Já é um fato isso Já é um fato isso Pronto Tá de noite? Tá Vou poder virar o Osaru, velho Vou poder virar o Osaru Aí eu vou ficar feliz, hein Aí eu vou ficar feliz, hein Vamos lá, vamos lá Eu quero virar o Osaru Vamos lá, vamos lá Super Saiyan 4 Aí vou eu, mano Eu quero ver qual que é o meu poder no Super Saiyan 4, velho Porque dá de ser um ataque com poder muito forte, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Há de ser um ataque com poder muito forte Se você acredita no nosso poder marmiteiro Deixa o joinha, mano E vamos que vamos E... Pou! Virei Lendário 4 Tá Nossa 21 mil Peraí Nossa, eu dou muito, mano Nossa, mas eu perco muito Eu perco muito negócio Mas eu posso virar direto 4 agora, né? Posso Ah, aleluia Bem melhor Bem melhor, bem melhor, bem melhor Beleza, vamos lá Eu vou testar esse Gohan Só que eu sei que vai ser aquele Gohan Meio... Aquele Gohan Meio bugadão aí Falei? Ele é meio bugado Então eu vou testar o 4 com ele, velho Vamos lá Super Saiyan 4 Ó, esse Gohan é forte, mano Ele é forte, mas ele não aguenta o 4 Não aguenta o 4 Não aguenta o 4, velho É, o 4 é um poder acima, né, mano? Acima, velho Eu tô achando estranho esse lugar, sei lá Tô achando bem estranho, sei lá Bom, vamos subir aqui nosso Dex aqui Ao máximo que der, né? Super Tactical, hein? Cooler Vou ter que vencer o Cooler Irmão de Freeza Cooler Dex, 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 Dex Vamos subir o Dex o máximo que der, cara Beleza Beleza, nosso Dex já tá no limite, né, velho? Não tem como botar mais Dex do que isso no momento, né? Então, aquele Cooler vai ser o Cooler bugado, né? Aquele Cooler que não faz nada Quer dizer, fazer faz, né? Mas é um Cooler de chão, né, mano? Como eu diria Um refrigerador de chão, né, mano? Pai, se ele não dá dano na gente O bagulho é transformação que gasta muito, né, velho? Ele não dá muito dano, tá ligado? Em si mesmo ele não dá muito dano Então eu vou aproveitar e vou botar Top Protect É o Cooler final agora Não, mas agora eu peguei 240 Eu vou aumentar meu Dex o máximo que der Mas eu quero aumentar o mesmo é o Will, né, velho? Ó, deixa eu ver O Will é Key Power Ah, não, eu vou aumentar o Will, velho Eu vou aumentar o Will, velho Não, não, deixa quieto o Dex já tá em 100 já Agora é o Will, mano O Will tem que deixar bem alto E o Cooler eu vou aumentar também, tá ligado? E a saga vai seguindo e a gente vai ficando forte, né, mano? A saga vai seguindo e a gente vai controlando os negócios aí, mano Bom, vamos lá Vamos botar aqui o Cooler final Nossa, ele dá... Nossa senhora! Não, peraí, peraí, peraí Que a gente não tá nem transformado O que que é isso, mano? Nossa, eu nem percebi isso, mano Nossa, bobiei, velho Bobiei, mano Bobiei Bobiei Caramba, mano Bobiei muito, velho Agora você toma, seu filho da mãe Meu Deus Bobiei muito, velho Ó Nossa, como esse Will que eu botei aqui Tá dando pra aguentar muito mais, velho Top Protect Pupui Que? Por que que eu enfrento o Pupui agora? O que é Pupui, mano? Peraí, como é o Pupui? Não tô lembrado agora, pra falar bem a verdade Calma aí, eu vou pegar E vou aumentar aqui nosso Will Pra mais do que der E o com... Beleza, foi bastante Foi bastante, vai Ó, agora eu vou me transformar Antes de spawnar aquele filho da mãe Porque, né Fica a fogo batalhar com... Uai! Por que que eu botei enfrentar esse cara? Ele é fraco, mano Nossa, mas ele foi muito fraco Nossa, mas ele foi muito fraco, mano Mad Invedita, cara Mad... Nossa, mano Mas o Super Saiyan de Lendário 4 é a potência Comenta aí Hashtag Lendário 4, velho Cara, legal Gostei, gostei Ai, ai Vamos lá Vamos lá Calma aí Deixa eu ver uma coisa Ah Eu acho que eu vou aumentar o com Quero aumentar o com aqui Quero fazer um teste com o com, velho Olha aqui Concentration Quero ver quanto que TP que eu consigo pegar Nesse negócio Aqui, agora Concentration Talvez na transformação normal eu não pegue nada Mas e na transformação 4? Será que eu consigo aumentar o Concentration, velho? Talvez na transformação do 4 Boguei no bloco? Não, buguei no bloco Engraçado Buguei no bloco Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá, tô preparado Preparado Pra fazer nosso negócio, velho Preparado pra fazer nosso negócio, mano Agora eu vou fazer Vou botar aqui o Madin Vegeta Acho que ele vai ser meio bugado Não vai ser um Por que, cara, eu tô mudando pro Madin Vegeta Tá ligado? Mó estranho, velho Mó estranho do nada o Madin Vegeta, mano Super Saiyan 4 O mínimo que eu tenho que fazer Cara, e se eu conseguisse essa marca Madin, mano? Tipo assim Se eu pegasse e botasse o... E revivesse aquele Madin Bu E fizesse uma fusão com ele Não uma fusão Tipo ele me sugasse todo o poder pra me absorvesse E eu controlasse ele por dentro Se eu pudesse pegar a marca Madin Eu ia aumentar muito o meu poder, velho Nossa, velho E como eu ia aumentar o meu poder, velho? E como eu ia aumentar o meu poder? Pensando nisso agora, mano Eu posso aumentar o meu poder Bruscamente fazendo isso, mano Que isso, mano? Bruscamente, velho Alguma explosão ali Bom, eu posso aumentar bruscamente o meu poder E, cara Vai ser exatamente o que eu vou fazer Vou guardar meu poder pra isso E, mano Eu vou aumentar meu Will aqui um pouquinho Aqui, né? O Will tá precisando ser aumentado E muito Pra eu aguentar as transformações, velho Eu vou aumentar meu STR também Pra não ficar muito pra trás no STR também, não Porque o STR tem que dar um dano absurdo, beleza? Muito obrigado, é isso Deixa o joinha Se inscreve e se prepara Que no próximo episódio Eu vou reviver aquele Aquele Madin Felipe lá E vou fazer uma fusão tudo, beleza? Um brigadão Bora que bora pra esse vídeo Tá bem legal Tchau 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 Tchau